Música Esse brinquedo é um brinquedo mágico, incrível! Ele é do tempo que as crianças brincavam e corriam pela rua. Não é como hoje em dia que as crianças, a maioria, ficam... Não, ele é um brinquedo muito legal que quando você imagina, ele se transforma. O nome dele é Traca Traca Dobradinha. É um brinquedo muito simples que pode ser feito com apenas seis pedacinhos de madeira. Isso, madeira colorida, dessas recicláveis que você tem no quintal da sua casa. Também com umas fitinhas coloridas, dessas de setinha que a sua avó vai ter, qualquer lugar da sua casa vai ter. E ele é um brinquedo muito legal que quando você imagina, ele se transforma. Veja, magia, mistério, concentração. Olha só, o Traca Traca Dobradinha, ele é esse menininho aqui, ó. Esse menininho, vocês estão vendo o menininho? Esse menininho, ele é amigo desse cachorro. Esse cachorro, ele gosta de correr nos campos e no cerrado junto com o amigo do Traca Traca, que é o seu cavalo Pocotó. E eles foram parar na beira de uma linda cachoeira. Isso, dessas bem limpinhas que não tem lixo. É verdade, tipo aquelas lá de Pirinópolis. Verdade. E o que eles encontraram lá nessa cachoeira? Um monte de peixes. É verdade. Foi uma coisa muito legal que o Traca Traca ficou, assim, super feliz porque ele nunca, nunca tinha visto uma coisa daquela. Então ele pegou o seu binóculo, né, e ficou olhando aqueles seus peixes de pertinho, de pertinho. Então esse aqui é um brinquedo popular que qualquer história que você quiser contar com ele, você pode contar, você pode imaginar de tudo. Então, tá aqui nas suas mãos pra você transformar e brincar e contar a história que você quiser. Então, tá aqui nas suas mãos pra você transformar.